Hey, olha eu aqui de novo! Pois é, rapaziada, dois vídeos no mesmo dia. Não vai se acostumar não, hein? E bem, literalmente, hoje eu acabei de lançar um vídeo falando da Heartfire e de poções, e eu queria aproveitar aqui pra passar receitinhas pra vocês, mais especificamente sobre venenos em Skyrim. Eu sou o Gabriel, esse é o seu cantinho de exploit, e bora lá! Veneno é um negócio pouco útil e muito subestimado nesse jogo aqui também. Sério, ninguém liga pra veneno, uma porque ele é um tipo de poção que você passa na sua arma, e depois disso seu próximo golpe vai aplicar o efeito do veneno em questão nos seus inimigos. Isso só funciona no primeiro hit que você acertar, depois de passar o veneno na arma, porém, todavia, entretanto, se você tiver o perk Concentrated Poison, esse efeito dura por dois hits. Basicamente ele dobra o poder de venenos, mas enfim. E além disso, venenos nunca funcionam em seres mortos vivos, Então, Dragon Priest, Droggers, Esqueletos, Vampiros, são exemplos de inimigo que não podem ser envenenados, até porque, convenhamos, se tu conseguir envenenar um esqueleto, meus parabéns, tu é um bichão, e provavelmente tá num nível completamente diferente de Transcendência. Mas ainda assim, venenos tem seu brilho, e pra você que joga de ladrão, por exemplo, e gosta do roleplay, aqui vai umas receitinhas pra vocês, que podem dar um gás e te livrar de situações complicadas. Além de que no final desse vídeo a gente vai fazer um veneno com o maior dano do jogo inteiro, e tu vai ver que é muito roubado, beleza? Pra começar, Riverbeth mais Deathbell mais Small Antlers, igual a lentidão, dano na vida e fraqueza a veneno. Essa é aquela poção básica pra aplicar fraqueza e dano junto com lentidão ao mesmo tempo. Riverbeth é um peixinho encontrado principalmente no lagão de Rift, tem barris de pesca também. Deathbell é uma flor bastante comum em todo Skyrim, ela é basicamente a flor roxa que todo mundo conhece, e Small Antlers são chifres de servos e alces, beleza? Esses chifres são os pequenos, é bem difícil de conseguir, normalmente você só consegue o grande matando esse tipo de bicho, mas ele também dropa de corpos de magos e podem ser encontrados em cavernas de magos também, enfim. O veneno é muito útil contra inimigos tankers, corpo a corpo, porque a lentidão faz com que seja fácil kaitar, e a fraqueza a veneno aumenta o efeito, fora que o dano também aumenta. Meu conselho é usar essa poção sempre que tu for enfrentar gigantes, sério, é muito bom, eles ficam muito devagar pra chegar em você. O próximo é Impstool mais Kenisrooch mais Skate Crown, isso aqui é parálise mais dano na vida por segundo, beleza? Impstool é um cogumelo amarelinho encontrado em várias cavernas do jogo, na real, quase tudo que é buraco tu acha isso aqui. A Kenisrooch é uma raiz morta, normalmente encontrada em florestas mais dark e mortas, obviamente, e tu pode encontrar algumas naquele pântano, onde fica aquela casa que a Astrid te leva de sequestro no início das quests da Dark Brotherhood, lá perto tem um monte. E tem a Skate Crown, que tem de monte lá em Solzheim, é tipo uns 50 só na cidade do início do jogo, ela é uma plantona gigantesca, e não tem como tu não ver isso aqui. Essa poção é a de parálises com dano por segundo, na vida, o que significa que ela para seu alvo por muito tempo, dependendo do seu nível de alquimia, né? Eu esqueci de dizer que todas as poções que vocês estão vendo eu fazendo nesse vídeo tá no nível quase máximo, no caso faltou um perk aqui, eu esqueci de pegar o perk que aumenta a eficácia de veneno, mas mesmo assim, todos esses venenos aqui são feitos basicamente com o melhor set de alquimia, de 25%, e a árvore no máximo, sem de enchanting, sem de alchemy. Essa poção é boa simplesmente por causar dano durante a paralisia, então sempre que for fazer poção de parálises, adicione qualquer ingrediente de dano por segundo no lugar da Skate Crown também, que pode funcionar e GG. Tu pode colocar uma Death Bell no lugar dela também, e criar uma pote de parálises com dano puro ao invés de dano por segundo, que é muito mais rápido pra dano instantâneo, só que ela não dá mais dano no final, né? Impstool mais Mora Tapinela mais Human Flash, igual a dano na vida, dano por segundo na vida, parálise e restauração mágica. Essa aqui é uma outra poção de paralisia, e essa aqui vem até com um defeito, porque ela vai restaurar a mágica do seu oponente, mas isso não tira todo o resto, porque se você usar essa aqui em bicho que não é mago, isso aqui é maravilhoso. Essa aqui além de dar dano por segundo, também dá dano puro, ou seja, é dois danos de uma vez só, e a paralisia. A Mora Tapinela é um fungo encontrado em árvores caídas ou troncos cortados, muito comum em toda a Skyrim. E a Human Flash é carne humana, e é extremamente difícil de se encontrar isso aqui. Existem poucas no jogo, e por isso que eu coloquei a poção passada aqui, porque achar uma Human Flash é algo que acontece uma a cada 100 anos, se não usava só essa aqui mesmo. A próxima poção é Impstool mais Skatcrawl, de novo, mais Skiver Tail. Dano na vida, mais dano por segundo na vida. Isso aqui é o mais puro dano, é o dano bruto, mais dano instantâneo e dano por segundo. O famoso bater de mão fechada. Um tiro disso aqui maximizado é 338 dano, cara. Isso porque não tava no máximo no meu Alckmin ainda. É caixão na certa se tu não joga no modo lendário, né? Até porque se tu joga no modo lendário, os inimigos tomam isso aqui junto com o café todas as manhãs. Tipo, suave, tranquilo. Mas ainda assim, dá muito dano e é muito bom, by the way. Skiver Tail é cauda de Skiver, aqueles ratão que tu encontra a vida fora aí em cavernas e esgotos. By the way, tu pode trocar o Impstool por Death Bell pra dar dano de estamina no lugar de um dos danos instantâneos aqui. É bom contra dragões porque eles vão voar menos, né? Dano de estamina é bem útil em certas situações. Mas aí você deve estar pensando, ah, mas Gabriel, você só tá catando carrapato no jogo, na thumb do vídeo você falou de uma poção de one shot e ainda não chegou nem perto do valor. Puta clickbait, hein? Calma, meu jovem. O Veneno Overpower vem agora, né? Pra você que assistiu o vídeo até esse ponto. Existe um ingrediente único aqui no jogo chamado de Jering Root. Essa raiz aqui, ela é única porque só existe uma no jogo inteiro. No caso, pra pegar ela, tu tem que seguir as quests da Dark Brotherhood até o ponto em que você se passa pelo gourmet pra envenenar a sopa do Imperador de Tamriel. Ao chegar nessa missão, a Astrid vai te dar esse item pra jogar na sopa e matar o Imperador envenenado quando você for cozinhar pra ele. Mas tu pode não colocar a raiz na sopa e matar o Imperador no braço mesmo, na porrada. O que eu recomendo. E bem, como esse ingrediente é único, tu só tem duas opções. Ou você faz uma poção com ele e já era, você vai perder o ingrediente e nunca mais vai conseguir fazer outra poção. ou tu usa um bug pra multiplicar o ingrediente e assim conseguir fazer várias poções. E como é que funciona pra multiplicar? Afinal de contas, o nome desse cara não é Cantinho do Exploit. Então se você não usa bugs aqui, você está fora de cogitação. Tu vai pra entrada de Wyshron, dentro da cidade, traz um Companion, tipo a Lidia, qualquer Companion serve, dropa o item que tu quer multiplicar no chão e fala pra ela pegar pra você. Assim que ela pegar o item, tu sai da cidade e quando terminar de carregar, imediatamente tu volta pra cidade. Se tiver funcionado, tu vai ver que tem uma Jiren Root no chão e outra no inventário dela. Aí tu pega as duas, dropa as duas, fala pra ela pegar, sai, e na segunda volta, agora tem duas Jiren Root no chão e duas no inventário dela. Aí tu começa a apelar e farmar um monte disso aqui, tipo, um monte mesmo. Lembrando que tu tem que dropar um item por vez, tá? Não funciona com item no stack, porém tu tá multiplicando o item, então, o que mais que eu posso dizer? Multiplica bastante esse item aqui. E você pode usar esse tipo de tática com qualquer item do jogo, até mesmo itens únicos. Sei lá, você quer ter duas Blade of Hole e duas Maroonis Razor, dois itens de Quest, whatever the fuck, você pode. Mas voltando aqui ao assunto, Gabriel, o que é essa bendita dessa Jiren Root? E bem, ela é simplesmente o item mais venenoso do jogo inteiro. Com multiplicador ridículo. Pra você ter uma noção, se tu comer isso aqui puro, tu morre, se não tiver resistência a veneno. E olha que eu tô com tipo 400 de HP, tá? Se tu misturar isso aqui com qualquer coisa que dá dano na vida, tu consegue tipo uma pote com 6.120 de dano. Cara, mano, véio, isso aqui é ridículo, beleza? Esse foi o máximo de dano que eu coloquei sem bugs, com esses perks aqui em Alchemy, beleza? E é claro, um set completo de 25% de Fortify Alchemy. E mano, se tu taca isso aqui num dragão, acontece isso aqui. Detalhe, eu tô com um gato pelado usando arquinho de madeira com 17 de dano. Ah, mas esse é um dragão normal, Gabriel, beleza, se liga nisso aqui então. Pois é. Detalhe que se você tiver o perk Concentrated Poison, todos os venenos duram 2 hits, o que é basicamente o dobro de dano, ou seja, 12.240 de dano em um veneno só. Divirta-se. Pra você que odiava esse veneno, esse é simplesmente o maior dano bruto do jogo inteiro sem glitch, e nada consegue ganhar disso aqui se você não bugar, beleza? Claro, se tu não multiplicar o item, tu só pode usar uma vez, e tu pode ainda tentar colocar o efeito a mais do veneno. A minha dica é colocar fraqueza veneno, só pra aumentar o dano disso em mais ou menos uns 50%, né? E observar o estrago. Enfim, se gostou, dá like, compartilha e se inscreve no canal. Videozinho rápido aqui, só pra falar sobre a poção. Muito obrigado, valeu, falou, e fui! Tchau,